O item 1, processo 48.554.06.2015-69. Reajuste de arquitetura jornal de 2016 da CEMIG de distribuição S.A. A vigor a partir de 28 de maio de 2016. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. Informa que há pedido de sustentação. A CEMIG é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende a cerca de 8,1 milhões de unidades consumidoras cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de R$ 13 bilhões. No processo tarifário de 2015, as tarifas da CEMIG foram, em médias, reajustadas em 7,07%, sendo este o efeito tarifário médio percebido pelos usuários da distribuidora, conforme consta da Resolução Homologatória nº 1.872, de abril de 2015. A Resolução Homologatória nº 2.037, de 5 de abril, prorrogou até 27 de maio de 2016 a vigência das tarifas de aplicação homologadas em 2015, em consequência da alteração da data de aniversário contratual da CEMIG, conforme consta no quinto termo aditivo firmado em 21 de 12 de 2015, referente à renovação dos contratos de concessão. E a Superintendência de Gestão Tarifária, por meio da nota técnica nº 139, consolidou o cálculo do reajuste de 2016 para a CEMIG. No dia 18 de maio, a SGT encaminhou via correspondência eletrônica ao Conselho de Consumidores da CEMIG as planilhas finais do cálculo da revisão tarifária no áudio de 2016, conforme dispõe a Resolução Normativa nº 652. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo excelentíssimo senhor deputado federal Gotô Elton Prado. Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar todos os diretores, sou da mesa em nome do Romeu Rufino, diretor-geral da ANEEL. E, mais uma vez, lamentar que, infelizmente, a gente não teve acesso a todos os dados para fazer um aprofundamento. E não foi disponibilizado, inclusive, questionar essa metodologia, o percentual de reajuste solicitado pela CEMIG, e dizer que, por incrível que pareça, eu tenho que admitir que a CEMIG, nos últimos anos, piorou e piorou muito. Acho que eu sempre estou aqui presente, em todas as reuniões, tanto extraordinárias para definir o valor das tarifas, inclusive as reuniões anuais. E sempre eu falo aqui, me lembro do último ano, em relação à qualidade da energia. Vou dar um exemplo agora. Nesse momento, na Assembleia Legislativa, que fica ao lado da CEMIG, no mesmo bairro, já está há mais de meia hora sem energia. Então, todos os serviços da CEMIG pioraram e pioraram muito. Olha que nós temos, na defesa do consumidor, praticamente já tem um reconhecimento por parte da população. Então, todos os problemas, que eu, inclusive, queria cumprimentar o procurador e pedir para o procurador, doutor Marcelo, que olhe isso realmente com carinho. Os consumidores, sempre quando tem uma queda de energia, qualquer problema, enviam essas contribuições, essas solicitações, essas reivindicações para o nosso gabinete. Então, sem dúvida nenhuma, eu posso afirmar que os serviços da CEMIG, nos últimos anos, pioraram, mas pioraram, pioraram bastante. E os lucros, não. Em plena crise, momento realmente muito difícil para a população, no ano de 2015, de forma geral, a CEMIG teve um lucro de 2,5 bilhões de reais. Esses lucros teriam que ser divididos para a modicidade tarifária. E vários outros pontos. Os valores que foram cobrados, inclusive, a mais do que é necessário para o uso das termos elétricas. Segundo a PROTESTE, os órgãos de defesa do consumidor, foram mais de um bilhão a mais que foram cobrados dos consumidores, que foi utilizado, de acordo com as planilhas. E nós gostaríamos de saber se esses valores que extrapolaram o necessário para glosar o que foi utilizado em relação ao uso das termos elétricas, será repassado para a modicidade tarifária para os consumidores. Eu sei que não é papel dessa agência, mas os consumidores de Minas são muito penalizados. Primeiro, tem um monopólio, que em 800 municípios não tem opção, é só a CEMIG. E a carga tributária, como eu falei, não é responsabilidade, mas pesa muito para os consumidores. Qualquer aumento, significa que além do aumento, ainda está embutido a carga tributária. Só a ICMS residencial chega a 43%, a ICMS mais caro do Brasil. Tinha, inclusive, uma promessa no pleito eleitoral, pelo governador que ganhou as eleições, de reduzir o ICMS da tarifa de energia assim que chegasse ao poder. O que aconteceu foi ao contrário. Teve um aumento de forma significativa do ICMS para os consumidores, comerciais, que, de certa forma, os consumidores residenciais são mais penalizados ainda, porque a indústria, o comércio, repassa os seus custos para os consumidores. Porque, da latinha de extrato, um carro está embutido lá o valor da energia elétrica, os consumidores acabam sendo bitributados, pagando duas vezes. Deixamos a contribuição, protocolamos a contribuição com alguns pontos técnicos em relação à perda de energia, etc., e tal, que gostaríamos que fosse analisado pelos diretores, e dizer que é desarrasoável qualquer aumento nesse momento de crise econômica. Infelizmente, foi aprovada uma medida provisória no Congresso Nacional, semana passada, que nós lutamos muito contra, que penaliza mais ainda os consumidores. é injustificável para realizar uma medida provisória que, de certa forma, premia, inclusive, a incompetência, a falta de gestão e penalizando os consumidores. Ele não pode admitir que consumidores, por exemplo, do meu estado, o consumidor mais pobre de Minas Gerais paga quase quatro vezes e meia a mais da energia do consumidor mais rico da região Nordeste. Isso não é certo, isso não é justo, não é razoável. Então, a pessoa mais pobre de Minas Gerais paga quase cinco vezes mais do consumidor mais rico, por exemplo, da região Norte. Isso realmente tem que mudar e, infelizmente, nós fomos voto vencido. Mas o apelo que nós fazemos aqui é para que essa agência torne os processos mais transparentes para que possa permitir a contribuição do conjunto dos consumidores, dos parlamentares. Infelizmente, eu vi que é uma reunião tão importante como essa, totalmente esvaziada aqui de Minas Gerais com 853 municípios, um grande número de parlamentares, só estou lá, eu aqui, só o deputado Wellington Prado, fazendo essa gestão para os consumidores de Minas Gerais. Eu acho que a ANEL tem que fazer uma meia-culpa também, no sentido de deixar mais transparente os processos de revisões, tanto extraordinárias como anuais também, e disponibilizar de forma que seja de fácil entendimento, para que qualquer pessoa, sei que são pontos técnicos, mas tentar, da melhor forma possível, facilitar o entendimento, inclusive, daquelas pessoas que são leigas, porque da maneira que está, só facilita essa tecnocracia as empresas. Então, mais uma vez aqui, eu queria fazer esse apelo para que, nesse momento tão difícil, que a energia elétrica é um bem essencial à vida, que não pode ser tratado de maneira nenhuma como mercadoria, é um dos itens que mais pesam no orçamento familiar, e não é certo jogar mais essa conta para os consumidores. Já teve vários aumentos, inclusive, em relação às bandeiras, a SEDEC, a conta de desenvolvimento energético, um aumento, muito, muito, muito alto, o consumidor já está pagando por responsabilidades que deveriam ser do Tesouro Nacional, que foi embutido na CDE, o que não é certo também, o que não é correto. Então, o nosso pleito aqui, de forma respeitosa, é que os consumidores, nesse momento, não sejam mais penalizados, que tenham aí essa clareza, e a gente pede o apoio e essa sensibilidade de todos os diretores da Agência Nacional de Energia Elétrica, e pedir os mais transparência nos processos de definição de valor de tarifas. Obrigado, deputado. Procuradoria. A Procuradoria avistou a minuta de resolução homologatória, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Então, o reajuste tarifário anual da CEMIG conduzirá um efeito médio nas tarifas a ser percebido pelos consumidores de 3,78%, sendo 2,06% em média para os consumidores conectados na alta tensão e de 4,63% em média para os consumidores conectados em baixa tensão. O efeito médio de 3,78% decorre do reajuste dos itens de custos da parcela A e da parcela B, calculados conforme o índice de reajuste tarifário, estabelecido no próprio contrato de concessão e da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo de reajuste tarifário de 2015 que vigoraram até a data do reajuste em processamento da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário para compensação nos 12 meses subsequentes. A atualização dos custos da parcela A e da parcela B contribuiu para o efeito médio de 0,47% ao se adotarem como base de comparação os custos da parcela A e B atualmente contidos na tarifa, sendo 2,27% referentes à variação dos custos da parcela A e 2,74% a variação de custos da parcela B. Em relação à atualização dos componentes financeiros apurados no atual reajuste para compensação nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram com efeito tarifário de 8,26%. Já o efeito da retirada dos componentes financeiros considerados no processo anterior representa uma variação negativa de 4,94% no atual reajuste. Desse modo, temos o efeito tarifário de 3,78% que seria o 0,47% mais 8,26% menos 4,94%. O gráfico 1 apresenta a variação de maneira um pouco mais didática e com a abertura dos encargos setoriais teve uma contribuição negativa, o custo de transmissão e de aquisição de energia teve contribuições negativas, a distribuição subiu um pouco, os componentes financeiros do exercício anterior e do atual e o resultado médio de 3,78%. A tabela 2 apresenta os itens de custo que conduziram a esse efeito, é uma tabela bastante aberta, item a item, e percebe verificar que o principal componente de redução dos encargos setoriais foi exatamente a CDE uso, enquanto que o encargo de serviço de sistema e de energia de reserva teve um incremento bastante significativo, mas no geral, o peso dos encargos é negativo. No custo da aquisição de, no custo da transmissão negativo e aqui a gente pode passar direto, eu acho, para o item 14, então os custos a parcelar que representam 69,96% dos custos da concessionária, a variação desses custos representou 2,27 pontos negativos na composição do índice de reajuste tarifário e o valor total dos encargos setoriais diminuiu 7 pontos percentuais em comparação com os valores referentes ao reajuste anterior, correspondendo ao efeito tarifário médio de menos 1,75. Destaca-se principalmente, como dito anterior, o orçamento da CDE ao uso conforme resolução homologatória número 2018, de 2 de fevereiro de 16, que contribuiu para um efeito médio negativo de 4,87% no reajuste da CEMIG. Os custos com transmissão sofreram variação negativa de 9,22% em relação ao reajuste tarifário anterior, correspondendo a um efeito médio de 0,41%. A variação dos custos de transmissão é explicada pelos seguintes fatores. pela parcela de ajuste negativa de compensação que compensa déficit ou superávit na arrecadação que ocorre no âmbito da apuração realizada pela ONS em relação ao ciclo anterior, e a redução da proporção atribuída ao segmento de consumo no rateio do pagamento do montante a ser arrecadado por meio de TUS de rede básica. E o custo da compra de energia praticamente não sofreu variação em relação ao processo anterior, uma vez que o efeito negativo decorrente da redução de 32,13% da nova tarifa de repasse de potência da Itaipu Binacional em relação à tarifa praticada em 2015 e da saída do 18º leilão de ajuste do portfólio de compra da energia, que é um leilão bastante caro, em função do fim do período de suprimento, foi neutralizado pelo aumento dos demais contratos do mix distribuidor, como, por exemplo, os contratos de energia nova, de CCRs por disponibilidade e os contratos das cotas estabelecidos pela lei 12.783. O gráfico 2 apresenta por modalidade de compra de energia. A gente verifica uma queda acentuada de fato em Itaipu, é o principal item em queda. E tem a tabela 3 com detalhamento de contrato a contrato com o montante e a variação e o preço. O custo da parcela B representa 30,04 dos custos a concessionária e seu incremento correspondeu a 2,74 do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. Para a atualização da parcela B considerou-se a variação acumulada do IGPM que no período foi de 11,92%. Lembrando que são 13 meses no caso da CEMIG houve a postergação depois da renovação concatenou o contrato de abril para maio descontado um fator X de 1,93%. O cálculo do fator X foi considerado os componentes PD e T de 1,25 e 0,68% respectivamente e no caso da CEMIG a variação média dos indicadores de DEC e FEC entre os anos de 2014 e 2015 foi de 1,94 de modo que o valor do componente Q que reflete a qualidade foi estabelecido como zero componente neutro. Dessa maneira para atualizar a parcela B adotou-se a variação acumulada do IGPM reduzida do fator X de 1,93 o que resultou num aumento de 10% e um impacto tarifário de 2,74. Os gráficos 3 e 4 apresentam a composição da tarifa com e sem tributos então no primeiro gráfico gráfico 3 verifica-se que o custo da distribuição representa 30% da tarifa os encargos setoriais 25,7 a transmissão somente 4,1 e o custo de aquisição de energia 40,2% da tarifa o gráfico 4 se introduz os tributos o principal deles é o ICMS depois o PIS COFINS que juntos representam 28,6% do preço percebido pelos consumidores então com isso o encargo setorial passa a representar 18,3% a transmissão 2,9% o custo da energia 28,7% e o custo da distribuição 21,4% em relação aos componentes financeiros o principal destaque novamente é a variação da parcela A então é a variação da CVA concernente especialmente ao custo de aquisição de energia que representou um repasse de 915 milhões de reais com efeito no atual reajuste de 7,4% a área técnica ressalta que após a reversão financeira concedida pela RTE a título de cobertura para a compra de energia o efeito do CVA energia ficou em 6,49% então é uma redução e o principal componente do impacto no saldo da CVA energia foi o contrato de Itaipu agora referente ao exercício anterior quando o custo da energia estava com a tarifa um pouco maior e também experimentou a alta do dólar também se destaca aqui que a receita proveniente da aplicação dos adicionais de bandeira tarifária vermelha e dos repasses da conta de bandeira que foi deduzida dos totais apurados da CVA energia da CVA em caso de sistema e energia de reserva contribuiu para que a tarifa da CEMIG não sofresse um adicional médio de 12,45% então a gente está falando num reajuste de 3 que poderia ser um reajuste de quase 16 se não fosse a adoção desses mecanismos que antecipam os efeitos e permitem que eles tenham um peso financeiro muito menor a SGT destacou ainda por meio da nota técnica 139 que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores da CEMIG de 3,78% contribuiu para que a tarifa B1 evoluísse abaixo da inflação acumulada no período de análise que é de 9 anos então o IGPM variou 81,2% e o IPCA 75,1% visualmente a gente já percebe que volta a uma trajetória com inclinação inferior a dos índices de inflação depois daquela subida que teve no ano passado inclusive por conta do reajuste extraordinário o valor mensal a ser repassado pelas centrais elétricas brasileiras a CEMIG em relação a competência de maio de 16 de abril de 17 a título de subvenção da CDE foi estabelecido em 63.751.224,36 reais esse valor já inclui inclusive o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados no exercício anterior então diante do exposto que consta o processo 48.500.054.06 de 2015 de 69 voto pela missão de resolução homologatória como a minuta anexa a fim de homologar um índice de reajuste tarifário anual de tarifas da CEMIG distribuição a vigorar a partir de 28 de maio de 16 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3,78% sendo 2,06% para os consumidores em alta tensão e 4,63% para os consumidores em baixa tensão fixar as tarifas do uso de sistema de distribuição e as tarifas de energia elétrica aplicáveis aos consumidores e usuários da CEMIG estabelecer o valor da receita anual referente às instalações de transmissão classificada como demais instalações de transmissão de uso exclusivo aprovar os valores da previsão anual do encargo de serviço de sistema e do encargo de energia de reserva e homologar em 63,751,224,36 o valor mensal de recursos da conta de desenvolvimento energético a ser repassado pelas centrais elétricas brasileiras à CEMIG de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária eu voto em discussão em discussão vem aqui alguns comentários primeiro deputado Elton Prado de fato ele tem sempre participado das nossas reuniões trazendo as suas contribuições no processo especialmente nos processos que delibera o reajusto a revisão da CEMIG o que é sempre muito bem-vindo deputado e recebemos e aceitamos a crítica de sempre melhorar o nosso processo claro que a ANEL tem sempre presente uma preocupação com a transparência dos seus processos haja vista que a reunião pública já de longa data o processo inclusive de sorteio quando envolve revisão fazemos a audiência pública inclusive concessão presencial normalmente no estado na principal cidade da área de atuação da concessionária mas claro que aceitamos a crítica de sempre melhorar a transparência porque o que é um processo que tem grande impacto grande interesse para a sociedade o usuário consumidor da CEMIG certamente a máxima transparência no sentido de permitir essa contribuição certamente cabe o aperfeiçoamento que o senhor reivindica outra questão que o senhor comentou evidentemente não é objeto especificamente desse processo mas é a questão da qualidade do serviço isso é um objeto de acompanhamento de fiscalização tem alguma repercussão no processo tarifário mas ainda discreta porque no fator X leva em consideração essa trajetória da qualidade para conseguir refletir no processo de reajuste tarifário a trajetória em termos de melhor ou de pior da qualidade uma questão que o senhor colocou que o processo tarifário não tem evidentemente uma vinculação direta com o lucro ou prejuízo apurado pela empresa ele segue uma disciplina estabelecida em lei no contrato de concessão eu imagino também que o número que o senhor mencionou quero crer que diz respeito a CEMIG hold a CEMIG como um todo e não só a CEMIG distribuição que é a que é objeto do processo eu acho que ela teve resultado bem mais modesto do que esse esse deve ser do grupo CEMIG a questão da carga tributária que o senhor comentou eu pessoalmente concordo com o senhor eu acho que há uma é uma carga muito pesada de tributo em cima da energia elétrica uma questão um serviço essencial como energia elétrica talvez não devesse receber uma tributação no nível que recebe e aí é o ICMS o próprio Piscofins de âmbito federal que é também muito significativo mas o ICMS então o senhor tem razão Minas Gerais é uma das alíquotas mais altas da incidência do ICMS mas como o senhor bem colocou isso não é da nossa competência disciplinar isso mas ela os gráficos que o relator mostrou ele demonstra claramente esse peso do ICMS e do Piscofins no valor final da tarifa e aliás esse material deputado eu acho que o senhor sabe disso na sequência será disponibilizado na nossa página inclusive toda a instrução do processo a nota técnica o relatório que tem toda essa análise feita o senhor mencionou também uma questão que eu queria também fazer uma consideração que é o projeto de conversão da medida provisória 706 quero aqui concordar com o senhor e nós fomos demandados e nos posicionamos dessa forma de absoluta discordância com relação ao projeto de conversão da medida 706 só tem razão que ela premia de uma certa forma a ineficiência de algumas empresas e coloca essa conta em alguma medida para os consumidores do Brasil pagar via CDE que já é um encargo extremamente pesado na conta de energia elétrica naquele gráfico também que mostra a questão dos tributos fica evidente o peso dos encargos setoriais sendo ele basicamente representado pela CDE então quando vem uma medida dessa que aloca subsídios de uma forma de alguma maneira premiar a ineficiência e colocar a conta para todo consumidor pagar e na medida provisória deputado ainda tem uma questão relevante que ela de alguma maneira retira competências essenciais da ANEL no rigor da apuração da tarifa para admitir uma ineficiência inclusive no combate à perda ou desvio da energia elétrica então queria também fazer esse registro da nossa concordância evidentemente respeitamos que é uma política que está sendo estabelecida pelo governo federal e pelo congresso nacional no projeto de conversão mas como nos foi demandado nós nos posicionamos formalmente inclusive justificando cada tópico da medida do projeto de conversão a nossa posição contrária ao projeto que foi encaminhado e por último a questão também que o doutor Tiago já comentou o senhor falou da questão do despacho de térmicas evidente que em função da melhoria do cenário de abastecimento quer seja por uma melhoria do regime hidrológico que no começo do ano foi bastante favorável quer seja também pela redução da demanda permitiu desligar uma boa parte das térmicas aquelas de custo mais alto isso já refletiu numa redução do preço final da energia elétrica o senhor sabe disso em função de migrar da bandeira vermelha para a bandeira verde quer dizer hoje não há cobrança nenhuma de adicional de bandeira desde abril isso só foi possível em função dessa melhoria do regime hidrológico e da redução da carga que permitiu desligar as térmicas mais caras então isso significou uma redução no preço final de algo próximo de 10% porque saiu da bandeira vermelha no começo do ano para a bandeira é verde agora então isso significou já uma redução de algo de 10% e o doutor Tiago mostrou aqui que apesar de ser um aumento nunca é bem-vindo você podia projetar lá o gráfico do item 27 naquele gráfico deputado ele é um gráfico interessante porque ele mostra nesse horizonte que está estabelecido como foi a variação do GPM e do IPCA as linhas lá vermelha e verde e comparação com a azul que é o comportamento da tarifa quer dizer não obstante um aumento importante que teve o ano passado mas o valor da tarifa da distribuidora Semig isso é bastante comum em outras empresas ele sempre se comportou abaixo da variação dos índices que medem a inflação quer seja o IPCA quer seja o IGP então o que nós podemos dizer que o processo de regulação e definição das tarifas a ANEL tem feito com bastante rigor claro que a ANEL cabe a ela cumprir o que estabelece a legislação o marco regulatório e o contrato de concessão mas tem levado a essa captura da eficiência do ganho de eficiência e realmente um comportamento da tarifa com crescimento abaixo da inflação então o senhor veja aí como comportou a linha azul que é bem abaixo das duas que mede então a variação pelo IPCA e pelo IGP então como eu comentei na sequência o processo será todo disponibilizado e tanto a nota técnica que detalha como o relatório do doutor Tiago vai estar disponível e ele mostra todos esses dados o senhor viu inclusive aquele gráfico que mostra a participação dos tributos na tarifa no caso realmente do processo específico aqui da CEMIG teve uma contribuição importante da redução que houve nos encargos o próprio custo de energia elétrica teve uma redução ainda que discreta mas também contribuindo a parcela B que aí é a aplicação da forma do contrato mas que leva a um reajuste que nós chamamos de econômico em torno de 0,5% quer dizer um reajuste bastante baixo em função daquele acerto de conta das diferenças anuais dos financeiros como nós chamamos aí pelo que está entrando um financeiro significativo em função da variação do custo de energia nos últimos 12 meses e o financeiro que está sendo retirado aí levou esse efeito final que foi já relatado que também comparativamente com o nível da inflação foi um reajuste bem abaixo da inflação do período eu queria só agradecer a presença do deputado na nossa reunião pública o que mostra uma preocupação legítima como representante do povo de Minas Gerais é importante o nosso diretor geral já falou existe a preocupação permanente da agência em fazer com que todas as informações nossas são transparentes isso é o resultado de uma nota técnica uma nota técnica compartilhada não só com o conselho de consumidores da CEMIG mas também com a própria agência e o resultado final é uma deliberação da diretoria eu também gostaria de destacar sua preocupação com a qualidade da energia isso é uma preocupação permanente da agência até porque a energia é um produto diferente toda vez que você paga mais por algum produto significa dizer que você tem uma melhor qualidade daquele produto a qualidade está associada ao preço e no nosso caso nós percebemos que o nosso produto em algum momento ele tem um aumento e segue uma outra lógica e não tem uma contrapartida na qualidade essa é uma nossa preocupação evidentemente que a característica da energia elétrica é uma característica diferente porque admite-se um determinado índice de DEC e FEC a partir desse valor aí sim a concessionária estaria ultrapassando esse índice e aí nós estamos acompanhando e a ANEL ela estabeleceu um plano quer dizer aquelas piores distribuidoras que no ranking que nós definimos se realmente ela ultrapassa aqueles limites aí sim além da fiscalização tradicional nós fazemos uma ação mais efetiva no sentido de que ela apresente um plano de resultado em dois anos para melhorar substancialmente o seu produto então deputado a sua participação aqui é muito importante eu acho que o ideal é que toda reajuste nós tivemos representante do povo do estado aqui para poder com suas críticas fazer com que a gente possa melhorar o nosso processo portanto eu gostaria de agradecer a sua participação em votação eu voto com o relator também voto com o relator proclamo que a diretoria decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da CEMIGD a vigorar a partir de 28 de maio de 2016 que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3,78% sendo 2,06% para os consumidores conectados em alta tensão e 4,63% em média para os consumidores conectados em baixa tensão fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição TUSE e as tarifas de energia elétrica até aplicável aos consumidores usuários da CEMIG estabelecer o valor da receita anual referente a instalação de transmissão classificada como DITS de uso exclusivo aprovar os valores da previsão anual dos encargos de serviço de sistema e da encargo de energia de reserva e homologar o valor de R$ 63.751.224 o valor mensal de recurso da CDE a ser repassado pela Eletrobras a CEMIG de modo a custear os descontos retirados da estrutura da tarifa próximo item